Música 1.851 médicos se inscreveram para o Revalida 2013, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras. O exame vai ser aplicado pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Há médicos estrangeiros interessados em trabalhar no Brasil e há médicos brasileiros que conquistaram o diploma no exterior. De acordo com o INEP, em relação ao ano passado, o número de inscrições aumentou cerca de 109%. Em 2012, 884 profissionais participaram do exame. O Revalida neste ano vai ser aplicado no dia 25 de agosto em 10 capitais brasileiras. Para esta edição, o exame tem a adesão de 37 universidades públicas. Para mais informações, acesse o site do Instituto, o www.inep.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida. Música 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 Música